Que é um problema democrático, que o mínimo que uma população, os trabalhadores, devem ter direito. E que o imperialismo, apesar de toda a propaganda, de que eles seriam os maiores defensores de todos os tempos da democracia, a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. E o que está acontecendo, no caso do Wikileaks, é a prova final disso tudo. Porque a pessoa não pode publicar as ideias, não pode publicar no seu site o que foi passado, o que as embaixadas escondem a todo momento da população. E para isso ela é perseguida por 188 países no mundo inteiro, como se ela fosse a maior criminosa do mundo. Dentro desses documentos, o que está sendo revelado ali, são as enormes expulhações, os roubos sofridos pelos países, que o capitalismo vem fazendo já há mais de um século, que a gente sabe como acontece, como acontece o desmonte das economias dos países, principalmente dos países pobres, que atacam os trabalhadores para sustentar os banqueiros, os capitalistas que estão em crise. Acho que é importante a gente, como já foi feito aqui, relacionar com problemas que estão acontecendo, inclusive no Brasil, onde já foi anunciada a privatização, por exemplo, dos Correios, onde eles vão entregar a maior empresa, que tem mais de 100 mil trabalhadores no Brasil inteiro, que presta um serviço à comunidade. A população brasileira foi construída pela luta dos trabalhadores e tudo mais. Vão entregar, eles querem entregar isso nas mãos dos capitalistas internacionais para poder dar um suspiro aí à crise dos banqueiros, dos capitalistas, às custas dos trabalhadores que estão aí trabalhando todos os dias na empresa. É importante, esses documentos que foram revelados, que põem essa podreção toda, é o seguinte, vamos invadir o país de maneira velada, no caso do IHAC, por exemplo, quando eles estão aqui em margem com as águas, mas os outros países, eles vêm com propostas muito bonitas, econômicas, mas na verdade eles querem, da mesma maneira, escolher a população ou roubar a população para poder sustentar meia dúzia de banqueiros, de capitalistas que estão aí em crise e que querem tomar tudo o que a população dos países conseguiu até hoje. Isso que eles fizeram, estão fazendo no Haiti, onde a devastação do país está gerando agora uma série de especulação imobiliária, privatizações sobre o tráfico de poder sustentar o imperialismo. Fizeram esse novo alianço, depois do Turacão Catrina, onde agora, onde eles privatizaram toda a educação da região. Então, até a próxima.